E os eliminados foram esses aqui, olha só, vamos lá, os nominhos aqui ó, Amanda Martins, Bruno Mano, Carolina Holland, Sibeli Mers, Dani Barbosa, eu pensei que essa menina ia ficar, vamos pra mais aqui, o Fábio Ishimara, e a Jenny Miranda vai tirar a onda dele, é o ex da Jenny, faz pouco cotivo, é, Rani Bones, Jessica Arson, Luciana Cristina, Madson, é um jogador de futebol, mais pra outra aqui, Michele Herder, Nadia França, Preta Praiana, Esther Carivano, Vanessa de Santos, aí aqui embaixo temos o Vinícius, e temos a Ellen, bom, fizeram uma pegadinha, porque ali a dona Jenny, né, foi para a mansão direto, ela e o Bruno Cavallo, esse moço aqui foi pra mansão direto já, direto pra mansão, e dona Jenny também foi pra mansão, eles foram eliminados com essa galera toda, só que eles foram pra mansão, né, e aí eles não sabem, agora devem saber, agora já devem saber, eu quero ver a moça lá, a baronesa se crescendo, pensando que a dona Jenny foi eliminada, quando ela chegar na fazenda, quando ela chegar na mansão lá, ela vai ter uma surpresa, a dona Jenny na mansão, pois é galera, essa aí foi a galera que foi eliminada, a dona Jenny foi eliminada, mas foi direto pra mansão, foi eliminada também, mas foi direto pra mansão, o Bruno Cardoso, foi eliminado, mas foi pra mansão, e toda essa turma aqui foi eliminada, é isso. Agora tem 50 pessoas na casa, 50 pessoas na casa, e de lá acho que só vai sair 17, né, não, 16, né, são 20 pessoas que vai pra casa, dessas 50, 16 pessoas saem dali, vamos ver quem é que sai, né, então um abraço, e é nóis, deixa aquele like, tamo junto.